Deite ali, sujeito. Mas é cedo para dormir, não é, madame? Em primeiro lugar, eu não sou madame, sou senhorinha. Doutora Honorina Camusim, formada pela Universidade de Caruaru, no estado de Pernambuco. E em segundo lugar, você vai se deitar ali, mas não é para dormir, não. É somente para ser examinado. Com licença, é a senhora quem vai me examinar, é? Naturalmente, com a cumplicidade de Nepomuceno, republicano do Aragão, meu colega, formado pela Universidade de Juazeiro do Padim Cisto, no glorioso estado do Ceará. Senta aí, sujeito. Eu acho que eu vou entrar pelo cano. Rápido, tira o paletó. Tira o paletó. Tira a gravata. Tira o sapato. Tira a meia. Chega! Obrigado pela consideração. Republicano, está pronto o homem. Levante-se. É para levantar ou é para sentar? É para sentar quando ela mandar sentar e é para levantar quando eu mandar levantar. Alguma reclamação? Não, quem não? Eu posso levantar e sentar quantas vezes eu só quiser. Levanta-se. Levanta-se. Assenta-levanta-se. Levanta-se. 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 Jovem, o que sente? Isso é que eu queria saber. Agora, a vontade mesmo que eu tenho de trabalhar em teatro. Ah, como eu queria ser ator, seu doutor. Já. Falta de oportunidade artística. Não, não, não. Permita-me discordar. Megalomania. Isso é mania de grandeza? Não, senhor. É falta de oportunidade artística. Não é mania de grandeza. Falta de personalidade. Olha, te desculpe, mas eu acho... Você aqui não acha nada. Você aqui não acha nada. É mania de grandeza. É falta de personalidade. É mania de grandeza. Falta de personalidade. Olha, eu penso. Você não pensa coisa nenhuma que pensando morreu seu pai. É falta de personalidade. É mania de grandeza. É falta de personalidade. É mania de grandeza. É falta de personalidade. É mania de grandeza. Minha senhora, minha senhora. Sua senhora. Sua senhora, porra. Por que sua senhora? Retire a expressão. Sujeito cabeloso. Não retira nada, não. Sustenta. Vai retirar. Vai retirar. Não vai retirar, não vai sustentar. Ele vai retirar que eu estou mandando. Vai sustentar. Retira. Sustenta. Ele vai retirar. Vai sustentar. Ele vai retirar. Vai sustentar. Vai retirar. Vai sustentar. Dá licença que nessa, eu acho que eu tô sobrando. Mas o que é isso? Pergunta. Sim, mesmo. A gente tá querendo deixar o senhor à vontade. O senhor ainda vai ter que responder umas perguntinhas. Pois é. É pra isso que eu tô aqui. São perguntas relacionadas à sua infância. Ah, infância. Ó, quer saber? Quando eu tinha 12 anos... Não, não, não. Antes. Ó, aos 9 anos de idade. Antes. Aos 7 e 7. Aos. Bom, mas vindo assim nesse ritmo, o senhor vai querer que eu conte o que aconteceu no dia do meu nascimento. E... Ó... Não espalha não, hein? Mas, você sabe que eu não me lembro da cara da cegonha? Já. Lápis de memória. Não, 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 não. Permita contrariá-la. Supressão temporária do subconsciente. Sua inteligência pode ser muito grande, mas isso é... Lápis de memória. E eu estou dizendo que é supressão é porque é supressão. Na sua opinião. E qual é a opinião que vale aqui? Ó, na minha opinião. Você não vai ter opinião nenhuma, viu? Não vai ter porque ele pagou. Vai ter opinião, senhor. Não vai ter opinião, não. Ele vai ter. Eu estou dizendo que vai ter. Ele não vai ter opinião. Ele vai ter opinião. Ele vai ter opinião, não. E é supressão. É supressão. É supressão. É supresão. É supres... É supres... É supres... É isso, não senhor. Pra onde pensa que vai? Eu vou ao médico. Mas nós somos médicos. Não, eu vou a outro médico para me curar desses empurrões todos que eu levei. Complexo de masoquismo. Sadismo imaginário. Complexo de masoquismo. Sadismo. Não devo ficar minha boca. Não devo ficar minha boca. Masoquismo. Masoquismo.